Fala pessoal, aqui quem tá falando pra vocês é o Carlos, então eu tô oferecendo pra vocês mais um vídeo do meu canal E eu tô jogando Brawl Stars, eu já tenho 2 Brawl Stars e eu consegui a rosa, eu consegui, eu consegui a rosa abrindo uma caixa pequena E eu abri mais uma caixa pequena dessa daqui, ó, dessa daqui e ganhei o Barley, e eu tô quase ganhando já o Brock Ó, eu tô cancelando ele Depois eu vou pro... isso aqui, e depois eu vou pro... liberar o Bo, vou liberar o Bo Eu quero muito liberar o Bo, eu não demora muito eu vou liberar ele Então eu vou jogar com a rosa, então vamos lá jogar, tá pessoal? Inscreva-se no meu canal, essa meta de likes eu quero 12 likes, tá? Então vamos lá Time to take care of the weeds Mano, vou morrer Mano, vou morrer Mano, não tem troféu, eu acho, droga, eu perdi dois Vai, vai, eu vou tentar mais uma vez Se eu não conseguir, pessoal, com a rosa, eu vou com... Eu vou com... O Bo. Time to take care of the weeds E aí O que é isso? Vou matar aquele herpino Não, 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 escudo Não, 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 não Nossa, mãe Me ajuda, mãe O cara nem foi O bufo de tralho Não vai, não vai Deixa ele morrer pra lá Me ganhamos Boa, falei que ia ser ganhar Tô quase liberando a caixa grande já Mano, eu quero liberar muito o bufo Pessoal, se tiver um barulho no fundo, me desculpe Pessoal, quando dá dois minutos eu vou... Encerrar o vídeo, tá? Mas se vocês quiserem que eu trago mais de Brawl Stars Eu vou trazer, se a meta bater 12 likes eu vou trazer a segunda parte abrindo 20 caixas pequenas Não, não, não Não, não Agora essa foto é... Matelo, matelo, matelo Nossa, a foto é muito pouco, mas eu ganho retroféu Olá, olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Vou pegar essa caixa Vou pegar essa caixa Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui ... ... Esse é o peito É só peito Não ia dar, gente Sinto muito mas não ia dar Porque Tinha a Pan, mano E a Pan é bastante forte E tinha Eu não sei qual é o nome daquele Brawler lá Eles são muito fortes Aqueles dois Brawlers Eu já tenho o Barley, eu tenho o Barley Mago Obrigado, Rosa Outra Rosa Por ter me dado tudo Daquilo de baú Vou te pegar, não adianta Eu vou te pegar Eu quero o que eu tenho que ser Você vai ter Eu vou te pegar Eu vou te pegar Não adianta, Rosa, eu vou te pegar Bot me for the win Esperar o meu amigo me nascer Mano, eu vou conseguir É só rodar, depois eu vou Mano, tem um cool lá super máximo Vai te embora Mano, vai te embora 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 Eu vou renascer Eu vou renascer É, não deu pessoal Dessa vez eu vou com um Brawler diferente Boa pessoal, vamos abrir Eu acho que eu vou com o Air Primo Gente, me diz no comentário Como é que upa o poder Acho que ó Tapou o D5 Do meu Air Primo Eu queria upar o meu Air Primo Para o nível 7 De poder Como é que faz isso? Deixa nos comentários Tá pessoal Porque eu não sei como é que faz isso Vai te embora Vamos lá. Oxe, a coisa. Tem muito mais cachalhão de vídeo. Toma, pessoal. Porque, mano, o cara não... O verde está junto comigo, me ajudando. Ele está lá... Não sei para onde. Obrigado. Uma cachalhinha? O verde está junto com o verde está junto com o verde. O verde está junto com o verde. O verde está junto com o verde está junto com o verde. Vamos lá. Vamos lá. Ah pessoal, agora lançou um novo brawler Que é um de bomba Nossa, igra foi matado Mas já até passou de... Então pessoal, se inscreve no canal Não deixe de comentar, baixe nos comentários E a meta é de 12 likes, tá? A parte 2 desse vídeo Então falou e tchau